Olá, pessoal, bom dia a todos, sejam todos bem-vindos, mais uma semana que começa, mais um Dominando a Bolsa, junto comigo aqui, Igor, bom dia. Bom dia, Perina, bom dia a todos os colegas, vamos juntos, vamos começando mais uma semana por aqui. Boa, vambora, vamos lá então, vamos falar de mercado, mercado começando, semana passada foi uma semana, deu uma chacoalhada, deu uma assustada, mas, por hora, dessa vez, parece que a semana começa um pouquinho melhor. Na Ásia a gente viu um pouco da repercussão do pregão de sexta-feira, que foi pesado aqui no Ocidente, mas na Europa a gente já viu um sinal de melhora, pelo menos uma pequena recuperação. Então vamos lá, começando com o Nikkei, Nikkei caiu 0,48, vale lembrar que chegou a abrir com quase 3 de queda, então foi um dia já de recuperação, Xangai teve 1 de queda, Hong Kong 1,40 e Coreia 0,3 de queda. Agora a Europa, Londres 0,6 de alta, Alemanha 0,7 e Paris na máxima do dia 0,85, puxado pela Bolsa Americana, o S&P Futuro subindo 0,70. Vale lembrar que na última sexta-feira a gente teve uma queda intensa lá fora, o índice S&P 500, por exemplo, caiu 1,70, o Nasdaq mais de 2 e o Bitcoin nesse momento sobe 3, recuperando aí parte das quedas também da semana passada, tá? Então esse é o cenário que a gente começa, que é um cenário de recuperação. Por enquanto, é isso que a gente vai olhar e vamos dar uma olhada nos gráficos, como que fecharam o pregão hoje lá na Ásia e como estão os pregões, o pregão hoje, como estão lá os índices internacionais. Então, vamos lá, começando. Aqui, como eu falei, foi um dia de recuperação lá em Nikkei, então abriu aqui em queda, chegou a cair quase 3% e acabou recuperando. Então acho que tem espaço ainda para mais recuperação aqui por enquanto. Xangai. Xangai está difícil, mais uma mínima, então caminha aqui para a mínima do ano, acho que falta pouco, né? Mostra aqui sem recuperação nenhuma. Repara que em nenhum momento, desde maio, aqui a gente teve recuperação lá fora. Hong Kong. Hong Kong também perdeu aqui esse suporte, então a queda depois da volta do feriado traz aqui para a gente já um cenário mais desafiador, vai precisar melhorar muito, tira do radar ali um possível movimento de alta. Então acho que esse é o tema principal que a gente tem que começar a adotar, e nós vamos falar isso na análise de hoje. Vamos falar agora de Europa. Londres. Londres, depois das quedas fortes, volta uma recuperação. Repara, abaixo da média. Alemanha também recuperando um pouco abaixo da média hoje. Paris, abaixo da média, também está recuperando. Então é importante a gente entender que não é que é impossível, não é nada, mas a queda da semana passada trouxe a maior parte dos índices já para baixo da média, inclusive com alguns índices, com a média já apontando para baixo. Então assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que ficou um pouquinho mais difícil de retomar o movimento autista. É como se tivesse perdido um pouco o momento. Essa é a leitura. E essa recuperação de hoje é uma recuperação simples. Se a gente olhar nos gráficos semanais, claro, é só o primeiro dia, poucas horas do dia, mas a queda da semana passada foi uma queda acentuada nos índices. Agora indo para o S&P. O S&P que caiu forte na sexta, esse aqui é o S&P, esse aqui é o semanal. Semanal, isso aqui tem que tomar um pouquinho de cuidado, pode ser um topo duplo. Por enquanto, ele chegou à média. Vamos ver se ele respeita essa região de média nessa semana e volta a subir, o que seria muito bom. Mas perde um pouco o momento. Perde um pouco o momento. Essa é a leitura que a gente tem que ter nesse momento. O S&P futuro está recuperando um pouquinho. Eu acho que agora a leitura é esperar para ver os próximos dias. Se essa semana volta a subir e passa a máxima, passa a máxima não, volta a trabalhar acima da média, positivo, está com muita cara de fazer o que fez nessa semana aqui. Vai ficar muito. Corrigiu e voltou a subir. Tomara que seja isso. Mas, por enquanto, a gente não tem nada para a gente dar uma olhada sobre isso. Então, é uma semana que a gente começa observando essa recuperação. Embora seja positiva, é importante a gente frisar que a realização da semana passada foi um pouco mais intensa. Tá bom? Então, dito isso, vamos falar, então, na mídia. Então, solta a vinheta aí, diretor. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. Semana com os mercados ainda reagindo aos dados de payroll que nós vimos na semana passada lá nos Estados Unidos. Mas, de ontem para hoje, tivemos agenda, sim, na Ásia. Em destaque aqui para os dados que foram divulgados no Japão e na China, no Japão, nós vimos a divulgação do PIB e veio abaixo das projeções. Isso ajuda a explicar um pouco o que a Perina destacou aqui também na questão de abertura em baixa. Acabou recuperando parte ao longo do pregão, mas ainda assim com fechamento negativo. Era esperado ali um avanço de 3,1. No PIB anual japonês, veio um avanço de 2,9, abaixo das projeções que o mercado havia embutido ali nos preços. E na China, o contexto é diferente. Na China, os dados que saíram foram de inflação. E os dados de inflação por lá seguem sinalizando de que a demanda chinesa segue enfraquecendo. Então, colocou pressão vendedora ali também nos ativos, um risco de que a economia chinesa pode desacelerar e acabar expandindo para outras regiões do mundo também, devido à relevância econômica que o país tem. Era esperado ali uma redução no índice de preço ao produtor de 1,5, foi uma redução maior do que as projeções, de 1,8, enquanto o índice de preço ao consumidor era esperado um avanço de 0,5 ponto percentual, vimos ali de 0,4 ponto percentual. Então, isso corrobora para o sentimento do mercado de que a economia chinesa realmente não está pegando no tranco após os estímulos que o governo por lá sinalizou nos últimos dois meses. E para hoje? Igor, beleza, já saiu. E agora, o que eu preciso ter atenção ao longo do pregão? Já antecipo, a semana tende a esquentar mais ali pela quarta-feira, quinta-feira, quando os dados começam a sair de inflação nos Estados Unidos. Mas para hoje, um dia bem tranquilo, bem calmo, atenção aqui para o Boletim Focus no Brasil, que já foi divulgado às 8 da manhã, e teremos lá nos Estados Unidos vendas no atacado, estoques no atacado. Não costuma fazer tanto preço, mas é bom acompanhar aí, isso acontecerá, será divulgado às 11 da manhã. Combinado? Fora isso, pessoal, nada de atenção. A semana, de fato, começando bem leve, então teremos olho, teremos atenção em commodities. Por hora, contratos futuros de petróleo vão subindo, subindo bem até, 0,81 agora, 0,81 mais cedo, uma hora atrás, estava subindo 1,2, agora devolveu um pouquinho para 0,8, mas vai com uma sinalização positiva. Enquanto isso, o minério de ferro, lá em Dalian, na China, fechou em alta de 0,44. Então, dá um alívio para a gente. Nós vimos na semana passada o petróleo em queda forte, rendando, olha a região perigosa dos 70 dólares, hoje vai pelo menos começando o dia, começando a semana, com um viés mais positivo. Alta de 0,8 e o minério alta de 0,44. Atenção nesses dois setores, vale um pouco mais travada, a Semin superou a resistência, e as outras empresas de petróleo distanciaram de ponto de compra, até mesmo a Petrobras. Tá bom? Então, para hoje, Perina, colegas, essa é a nossa agenda, atenção e destaque para as commodities. Boa! Então, vamos lá. Vamos falar, então, agora chegou a hora de falar de Ibovespa, os impactos para esta semana e os pontos de atenção. Esse é o ponto principal. Vamos lá. Solta a vinheta aí, vamos para o Ibovespa. Bom, o pregão de sexta-feira, pessoal, ele está dentro de um contexto, tá? Por quê? A gente viu um movimento de realização, já mostrei, a importância do movimento de realização na semana passada, a intensidade do movimento de realização. Por aqui, o Ibovespa, se nós olharmos friamente, o Ibovespa oscilou bem menos, né? Realizou bem menos do que os mercados internacionais, mostrando resiliência. Porém, na última sexta, não teve muito jeito, né? Depois de alguns pregões lá fora caindo e aqui resistindo, até mesmo subindo, foi a vez do Ibovespa dar sinais ali de dar uma fraquejada. Então, foi isso que aconteceu, deu uma sacudida no pregão de sexta-feira. O que a gente tem que entender aqui, né? O Ibovespa está resiliente, está na região ainda ali de resistência, mas agora o olhar para esta semana, talvez hoje não, porque a gente está vendo aí um movimento de recuperação lá fora, então talvez segure qualquer ímpeto aí de realização. Mas ficar atento aos 133,800, sim, é um ponto de perigo, né? Como a gente falou, os mercados lá fora, eles já estão abaixo da média móvel de 21, né? Porque a realização foi um pouco além do que deveria ser uma realização apenas saudável, tá? Então, acende, claro, um sinal de alerta. E aqui para nós, Ibovespa, 133,800 pontos. Se for perdido, podemos buscar os 131,800 pontos, tá? Seria aqui essa região aqui dos 131,800 pontos. Pensando agora em alta, o que a gente pode dizer é o seguinte, continuamos com a máxima, máxima histórica aqui, ó. Se passar essa máxima histórica, a gente vai olhar para os demais índices setoriais, ver se eles estão marcando pelo menos máximas dos últimos quatro, seis semanas, pelo menos, né? Para dar sinais aí de que agora vai ou é só o Ibovespa. Ficou claro para mim, né? Uma distorção muito grande do Ibovespa frente aos mercados internacionais e aos índices setoriais da B3. Quando a gente olhar os índices setoriais da B3, inclusive a gente vem comentando isso nos giros do mercado que a gente faz na parte da tarde, tá claro que o Ibovespa tá destoado, o Ibovespa tá descolado dos outros índices. Os outros índices, por exemplo, o índice small caps, ele sentiu mais esse movimento de realização. Então esse é o ponto de detalhe que a gente precisa ficar atento, né? Nesse movimento de retomada, qual seria ali a consistência, qual seria ali a capilaridade desse movimento de retomada se ele está realmente retomando com todos, com a maior parte dos índices, com a maior parte das ações e não apenas focado em uma ou dois, um ou dois grupos ali de ações que tem uma boa participação no índice. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, tá bom? Então dito isso, hora de a gente falar de swing trade. Então agora, nosso querido Lucas tá de férias, vamos passar a bola pro Igor. Pois é. Então Igor, bola tá contigo. Vamos lá, pegando o gancho. Lucas, essa hora, provavelmente, Perina, entrando aí é pro sono. Ah, não foi o horário japonês aí. Vamos lá, vou passar pra vocês aqui o swing trade. Primeiro as operações que nós temos em aberto, né? Nós temos aqui Teams 3, que foi acionado no finalzinho da semana passada, ali no dia 5, na quinta-feira. Temos essa compra em aberto. O stop atualizado, né? Fica nos 18 e 28. Está no relatório diário do Grafista também pra vocês. E nas vendas nós temos o Bradesco e Petro Rio. As duas operações com retorno atual. Bradesco rondando 0 a 0, Petro Rio já com ganho de 1,81. Pra hoje, nossas operações mapeadas. Na compra, BB Seguridade, CPFE e Redidor. E na venda, Ipera, SLC e Vale. Vamos falar rapidamente aqui de cada um desses cenários, né? Começando por BB Seguridade. Na compra, é uma compra pessoal que, em gráfico diário, tendência de alta bem definida. A curto prazo, passando por uma realização, ainda acima da média de 9. Então, no primeiro sinal de retomada de tendência e renovação de topo histórico nos 37,58, voltaremos a pensar em compras nesse papel. É um sinal de que a realização acabou e voltará para a tendência de alta. Então, 37,58, caso venha superar nosso ponto de compra 37,61. Deixando sempre o espacinho acima ali do gatilho pra swing trade. CPFE, papel dentro de um setor também muito resiliente, muito firme, né? E este aqui ainda não renovou o máximo histórico, mas há caminho de fazer isso. É um papel que segue em trajetória primária de alta, em curto prazo, destravou aqui o movimento da semana passada ao superar essa resistência inicial dos 34,15 e agora vai chegando aqui na barreira mais relevante. Nosso ponto de entrada é nos 35,23. Perfeito? Então, superando 35,23, compra em CPFE. E agora, a Redditor, dentro de um setor que já vem bem, já está acima, nós vimos muitos papéis desse setor, renovando, superando média móvel de 200, revertendo tendência de baixa de médio prazo para alta. E a Redditor, como posso dizer, antecipou esse processo. Foi o primeiro nome do setor que entrou em alta e agora já está próximo a mais um gatilho dos 33,86. Isso em gráfico diário e também em gráfico de 30 minutos, que estamos atentos aqui para o swing trade. Passando esse ponto, 36,86, nosso ponto de entrada 33,88. Agora, para as vendas. Quem chama a atenção, quem começa a semana chamando a atenção? E pera, como eu destaquei para vocês, começando aqui essa leitura por gráfico diário, já é uma tendência de baixa observada, nos últimos dois, três anos. Então, será um gatilho dentro do movimento da tendência, ponto de entrada 27,86, fundo anterior, movimento de baixa acentuado, corrige até a média de 9, média de 21, preparando agora mais um impulso vendedor. Gatilho para a entrada 27,86, caso venha a ser perdido esse ponto. Tá bom? No caso de SLC, o papel na semana passada foi bem penalizado, ele está dentro de um intervalo em gráfico diário mais travadão, mas é uma amplitude adequada para operações de curto prazo, está quase 20% entre o suporte principal e a resistência dessa lateralização de preço. Então, dentro desse intervalo, se o trade vale a pena, estamos atentos na saída dessa congestão para baixo. Então, perdendo a região dos R$17,00, que é esse suporte mais importante aqui embaixo, perdendo esse suportão aqui, teremos uma venda nos R$16,98. Está mais distante. Para acionar esse ponto hoje, o papel tem que cair 2%. Então, não é tão trivial assim, mas é um nome para ficar atento para hoje e ao longo da semana também, conforme vai aproximando desse patamar. E para fechar a nossa lista, o lado da venda também, Vale. Vale que foi para a direção oposta de CSN Mineração. Nós vimos o minério caindo na semana passada, caindo bem. Caiu, se não me engano, 8% no consolidado aqui e Vale sofreu, apontando para baixo de novo a curto prazo. Anulou aquele processo de alta que vinha apresentando, tinha deixado que essa ilha de reversão gráfico diário, mirou para a média de R$200,00, a queda do minério da semana passada, desarmou tudo isso e vale agora, principalmente depois do pregão de sexta-feira, mais atenção ao suporte dos R$56,45, trazendo para gráfico de R$30,00, é justamente essa mínima aqui. Confirmando esse pivô de baixa é um ponto de venda para pensarmos sim em swing trade e em Vale no lado vendedor. Combinado? Então lista de novo aqui na tela para vocês anotarem, pararem o vídeo para pegar os pontos, compartilhar com os colegas. Então vamos com esses seis nomes de atenção para hoje. E aí, gostou desse vídeo? Então não se esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal do IonTrader para ser informado de todos os novos conteúdos por aqui. Também assista o Dominando a Bolsa com análise gráfica ao vivo de segunda a sexta-feira. E aí, afinal do IonTrader